Começam a chegar, presidente Plínio, como você sabe, começam a chegar as respostas aos nossos requerimentos. Mas a gente observa com muita clareza que, pelo menos por enquanto, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Relações Exteriores estão mandando respostas completamente vagas para essa comissão. Nós vamos reiterar o pedido de informação. O Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, alega que, nesses 20 anos, tem apenas 120 convênios que passaram pelo Ministério com ONGs. Então, são muito vagos. Nós vamos reiterar esses ofícios e, se essa prática persistir, que a mim parece que é uma maneira de não dar a informação que nós queremos, se ela persistir, senhor presidente, nós vamos ter que, talvez, usar de mecanismos mais duros, mais fortes, que essa comissão tem poder para fazê-lo. Só para dar essa informação.